A casa aqui no rio Baquirivu, a casa acabou desabando aí uma... E a prefeitura não tá exercendo nenhum exercício aí porque na casa não tem documentação aí. Tá aí a situação das casas aí, como é que tal. Aí, ó, os moradores aí. Rete. Tão fazendo aí as perguntas aí porque ele vai ter que socorrer a família pra outra casa. Não tem documentação na casa, né? Aí eu pergunto, cadê os vereadores aqui do bairro, viu, pra cá? Não tem nada. A maioria eu tô ligando aí e os caras não tá nem aí pra nada. Tá assado, viu?